Seja bem-vindo ao CRARJ Entrevista, especial décimo encontro de administradores. Nós vamos conversar com o administrador Alexandre dos Reis, que é superintendente do SESI do Rio de Janeiro e diretor regional do SENAI do Rio de Janeiro. Alexandre, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Alexandre, o evento do qual nós estamos participando, ele trata do tema da máquina-rede, a nova realidade da administração. O que o senhor acredita que precisa mudar na administração para que haja uma melhor gestão daqui para frente nas organizações? Bom, essa temática é uma temática que está em pauta em todas as empresas. Não importa porte, não importa setor, não importa o seu ambiente de negócio. porque hoje você não consegue mais ter resultados, lucros nas empresas ou ter uma boa gestão se você não tiver com esse tema de rede, tecnologia de informação, bem estruturado, bem organizado e principalmente estruturado dentro da sua companhia. acho que não tem mais volta, só vai piorar, só vai aumentar essa demanda nesse tema, só vai fazer com que a internet das coisas apareçam, as tecnologias embarcadas nos produtos, nos serviços. Então eu não consigo ver alguém, algum administrador, algum gestor ficar fora desse tema da discussão. Quando a gente fala sobre avanço tecnológico, geralmente as pessoas associam a setor industrial, a questões puramente técnicas. Mas o senhor acredita que também precisa haver uma evolução, um avanço de mentalidade dentro das organizações também? Eu dividiria isso em dois posicionamentos. O primeiro posicionamento tem a ver com a infra necessária e que é onde existe um capital intenso de investimento. O outro é no ambiente do que fazer com isso. Não adianta nada você investir, ter as tecnologias, o sopro, a licença, e não saber otimizar isso. De que forma? Tem duas dimensões muito importantes de discussão. A primeira otimização é como você faz a qualidade da informação ficar melhor, mais rápida, para que os gestores possam tomar as decisões. Então, hoje, qual é o problema? Não é a tecnologia gerar o número. O segundo é os profissionais terem competência analítica para tomar decisão em cima do resultado que a tecnologia favoreceu. Esse é um ponto. O segundo é a dimensão, que é muito complicada, é que o olhar de produto, de quem desenvolve, de quem não tem como ficar fora dessa dimensão. Então, hoje, independente da indústria, qualquer setor, seja logística, serviço, comércio, indústria, tanto é que um dos setores mais tecnologicamente avançado hoje é o agronegócio. Inclusive, vigiando as plantações por satélite. Se ela está no ponto, se ela não está para tirar, em função de visões de satélite. Você vê até onde nós estamos indo. Então, é fundamental essa cultura de quem está desenvolvendo na ponta, com o cliente vendendo, ou quem está fazendo a gestão, de ver o diferencial que isso possa embarcar, a tecnologia da informação ser embarcada no produto final, no cliente final. O que o senhor acredita que o administrador precisa fazer para se adaptar às novas realidades e sobreviver no mercado de trabalho? Eu acho que é um verbo. Eu sempre digo, em uma das palestras que eu dou por aí, que é a resiliência com foco no resultado, que a gente hoje, os profissionais, nós temos que ser um verbo. E nós não é qualquer verbo. Os verbos vão ser em relação ao ambiente externo. Esse ambiente que nós estamos vivendo de crise, esse ambiente que nós estamos vivendo de perspectiva, é um ambiente que ele exige o mudar, o se antecipar, o de reagir e o de interagir. O profissional, o gestor, que não consegue ter esses quatro verbos no seu modelo mental de governança, ele vai ser expurgado a qualquer momento, mas muito rapidamente. Porque não tem como o ambiente mudar como mudou lá fora e você não mudar. Não existe essa possibilidade. Então a coisa... e está mudando. Antigamente demorava muito, os ciclos de mudança demoravam muito. Com globalização, com a verticalização das coisas, com a internet das coisas, com a comunicação, velocidade de comunicação, de interatividade, de rede, os ciclos estão diminuindo. Então você precisa estar o tempo todo. O conselho que eu daria para um administrador, para um profissional gestor, o tempo todo ele precisa estar com esses verbos estruturados no seu dia a dia, para você olhar o cenário externo, olhar o cenário interno e se antecipar. Você reagir a qualquer fatalidade de mercado, interagir, você precisa ter o máximo possível de sinergia com seus stakeholders, e efetivamente o comportamento adecesório que é mudar. Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Ok, foi um prazer enorme. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e nos vemos no 11º Encontro de Administradores. Até lá!